Olá queridos amigos, meu nome é Silverino, meu nome é Silverino, aqui é meu tradutor Moses, este é seu tradutor Moses, e sou o fundador do Instituto IAG, e sou fundador do Instituto IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, uma escola de formação missionária que está localizada no Brasil, nós vamos ter a grata oportunidade de estudarmos oito temas, pelo menos vamos começar hoje, o tema geral desta série, vai ser tempos de chuva, vai ser tempos de chuva, nós vamos abordar alguns elementos relacionados à chuva temporã e à chuva serodia, vamos estudiar alguns elementos que têm relação com a chuva temprana e a chuva tardia, e o título da mensagem desta oportunidade, e o tema do mensagem nesta oportunidade, é um panorama geral sobre a chuva temporã, é um panorama general acerca da chuva temprana, nós vamos dedicar 4 estudos a falar um pouco sobre a chuva temporã, vamos dedicar 4 estudos para falar um pouco acerca da chuva temprana, e depois mais 4 para falar sobre a chuva serodia, e 4 mais para falar da chuva tardia, o meu objetivo vai ser apresentar este assunto de uma perspectiva mais bíblica do que o espírito de profecia, porque quando usamos o espírito de profecia, realmente é bem fácil apresentar esse tema, então eu gostaria de contribuir com vocês apresentando desde uma perspectiva bíblica, vamos começar com Tiago capítulo 5, vamos a começar com Santiago capítulo 5, e este texto vai ser o nosso texto introdutório, e este vai ser o nosso texto para introduzir, Santiago 5, 7, diz, sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor, portanto irmãos, tened paciência até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera pacientemente o precioso fruto da terra, mirad como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serodia, aguardando com paciência até que receba a chuva temprana e a tardia, eu sou agricultor de nascença, sou agricultor de nascimento, e a minha vida toda atuei na agricultura, e toda minha vida é atuado como agricultor, e é interessante quando nós olhamos no mundo físico da agricultura, que de fato existe uma ansiedade muito grande por parte do agricultor em receber estas preciosas chuvas, que de hecho há uma ansiedade muito grande de parte do agricultor para que venham as chuvas, as primeiras chuvas são chamadas mesmo na agricultura normal aqui na América do Sul, de chuvas temporãs, são aquelas chuvas que caem e fazem a semente brotar, desenvolver-se, são as chuvas que fazem que brote a semilla e que se desarrolle, só aí já poderíamos falar alguma coisa, só aqui já poderíamos dizer algo, a chuva temporã tem o propósito, a chuva temprana tem o propósito de desenvolver o grão, de desenvolver o grão, não somente o grão, mas toda a planta, e depois na parte final das estações, e depois na parte final das estações, vem a chuva serode, uma chuva mais forte, mais torrencial, vem a chuva tardia, uma chuva forte, e aí faz com que o grão que já foi formado, amadureça, vejam bem, a chuva temporã, não tem o papel de amadurecer, não tem o papel de amadurecer, e a chuva serode, e a chuva tardia, não tem o papel de desenvolver, não tem o papel de desenvolver, a planta e o grão, a chuva temporã tem o papel de desenvolver e levar a planta até o estágio próximo a maturação, a chuva temprana tem o trabalho de fazer, desenvolver e levar até o tempo cerca da maturação, e a chuva serode vem para fazer com que a planta, e a chuva serode vem para fazer com que o fruto amadureça, e a chuva tardia vem para fazer com que o fruto amadureça, dito isto, vamos avançar, então avancemos, agora vamos para Atos capítulo 1, vamos ler Hechos capítulo 1, este texto vai ser um texto chave, nós vamos recolher-lo algumas vezes, este texto é clave, vamos ler-lo algumas vezes, capítulo 1 verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, este texto lança o transfundo para aquilo que nós vamos estudar nesta oportunidade, e este texto nos prepara, nos faz a base para o que vamos estudiar nesta oportunidade, aqui é a promessa do derramamento do Espírito Santo, aqui está a promessa do derramamento do Espírito Santo, a chuva temporã, muitos textos que nós vamos ler, muitos textos que vamos ler, e que talvez vocês não estão acostumados a aplicá-lo a chuva temporã, e que de pronto não estem acostumados a aplicá-lo a chuva temporã, nós vamos ver que existe íntima relação com este ensinamento da chuva temporã, vamos a ver que tem muito estrecha ligação com este estudo da chuva temporã, nós vamos voltar daqui a pouco a Atos 1, verso 8, vamos a regresar ahorita a Hechos 1, 8, e eu gostaria agora de começar a desenvolver com vocês este tema, e me gostaria agora de começar a desenvolver o tema com vocês, o panorama geral da chuva temporã, nós vamos buscar textos no Antigo Testamento, vamos a buscar textos no Antigo Testamento, e ver como estes textos se cumpriram no Novo Testamento, e ver como se cumprieram estes textos no Novo Testamento, vamos começar indo para o livro de Levítico, capítulo 26, comencemos com Levítico 26, Levíticos 26, Levíticos 26, Levíticos 26, versículos 3 e 4, versículos 3 e 4, diz assim, se andares nos meus estatutos, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, se andais em meus preceptos, e guardais meus mandamentos, e os ponéis por obra, verso 4, então eu darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará seu fruto, ok, aqui este texto diz que a seu tempo receberíamos a chuva, este texto nos diz que a seu tempo receberíamos a chuva, mas não especifica qual chuva receberíamos a seu tempo, mas não especifica qual é a chuva que receberíamos a seu tempo, agora o que vale salientar é que existe um tempo estabelecido aqui, ou seja, o que temos que enfatizar neste momento é que há um tempo estabelecido aqui, aqui temos uma profecia especifica que marcaria um tempo para iniciar-se o derramamento da chuva temporária, aqui temos uma profecia especifica que fala do tempo do derramamento da chuva temporária, e vai salientar que foi a marcação de um tempo especifico, e faz preminente que é um tempo especifico, vamos avançar agora para Deuteronômio 11, aqui a Bíblia vai começar a especificar quais chuvas seriam estas, e a Bíblia aqui nos vai mostrar mais claramente quais são estas chuvas, por mais que ao início possa ser que o tema vai parecer faltar informações, como são oito palestras, como são oito estúdios que vamos atender, uma vai começar a colaborar com a outra, uma vai começar a então clarificar o seguinte, e vai complementar-se, e todas se vão complementar, capítulo 11 de Deuteronômio, Deuteronômio 11, versículo 13, e será que, se diligentemente obedeceres aos mandamentos que hoje ordeno, se obedeceis cuidadosamente aos mandamentos que hoje vos prescribo, de amar ao Senhor seu Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e sirviéndolo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então, o então propõe uma condição, se amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, então darei chuva na vossa terra a seu tempo, ou seja, a chuva que vamos receber, está condicionada a nossa obediência a Deus, e aqui seguindo o texto, verso 14, vocês receberão a chuva temporã e a chuva serodia, para que recolhais os vossos grãos e o mosto do vosso azeite. E tu recogerás tu grano e tu vino e tu aceite. Maravilha. Então, o texto está querendo nos dizer, que quando o povo de Deus voluntariamente, que quando o povo de Deus, de maneira voluntária, obedecer a sua vontade, obedecer a sua vontade, ele dará então a chuva temporã, que vai preparar o terreno, que vai estimular a planta a desenvolver-se, que vai estimular a planta a que se desarrolle, que vai fazer com que o grão desenvolva-se, que vai fazer com que o grão desenvolva-se, e depois vem a chuva serodia, para fazer com que esse grão amadure o grão. Ok, avancemos agora para o livro de Joel. Agora, então, vamos ao livro de Joel. Então, nós já sabemos que aquilo que será dado a seu tempo e a chuva temporã e a serodia. Então, sabemos que o que se vai dar a seu tempo é a chuva temprana e tardia. E depois nós vamos ver até as datas que isso acontece. E depois vamos ver, incluso, as fechas onde isso acontece. Joel, capítulo 3, perdão, capítulo 2. Joel, capítulo 2, Versículo 23. Verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, chuva temporã e chuva serodia. Vósotros também, hijos de Sião, alegraus e gozaus em reovar vuestro Deus, porque os ha dado a primeira lluvia a seu tempo e fará descender sobre vosotros lluvia temprana e tardia como o princípio. Bom, o texto nos informa, Mósis, que o Senhor vai nos dar em justa medida. Então, o texto nos informa que Deus vai nos dar em justa medida. A medida da nossa obediência. A medida da obediência de nós. Nós vamos estudar um tema. Vamos estudar um tema. Uma série. Uma série. Sobre a justiça de Cristo. Acerca da justiça de Cristo. E nós vamos ver nas Escrituras que a chuva serodia vai ser derramada mediante a nossa capacidade de assimilar a luz que o Senhor tem disponibilizado para nós. E vamos ver por as Escrituras que a lluvia tardia nos vai ser dada de acordo com a nossa capacidade de absorver o que nos ensina o Senhor em Su Palavra. Vamos avançar agora para Jeremias 32. Agora vamos a Jeremias 32. Levíticos 26 fala que nós receberíamos a seu tempo chuva. Levítico 26 diz que a seu tempo receberíamos lluvia. Deuteronômio 11 diz que se formos obedientes receberíamos a chuva temporã e a serodia. Deuteronômio nos diz que se somos obedientes vamos a receber lluvia temprana e tardia. E Joel 2 diz que esta chuva seria equivalente a nossa obediência. E Joel 2 nos diz que esta lluvia é equivalente a nossa obediência que prestamos. Ou seja, justa medida. Ou seja, justa medida. E agora vamos ver uma profecia em Jeremias 32. Agora vamos a ver então uma profecia em Jeremias 32. Que justamente fala sobre o derramamento da chuva temporã. Que fala justamente acerca do derramamento da chuva temporã. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. E isso sucedeu no dia de Pentecostes. Então eu quero agora trazer uma informação para vocês. Então eu quero trazer uma informação agora. Toda vez que nós falarmos de chuva temporã. Todas as vezes que falamos de chuva temprana nós vamos estar relacionando esta ideia com o Pentecostes. Esta ideia tem que ver com o Pentecostes. Ou seja, Pentecostes e chuva temporã são elementos que andam juntos. Ou seja, o Pentecostes é a chuva temprana e o Pentecostes. Vamos ler o versículo 37 em diante. Vamos a ver o verso 37 em diante. Eis que eu os congregarei de todas as terras. Eu os reuniré de todas as terras. Para onde os tenho lançado na minha ira. A as quais os eche com o meu furor. E no meu furor e na minha grande indignação. Com o meu enojo e com grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar. E os farei volver a este lugar. E farei que habite nele seguramente. E os farei habitar seguros. Versículo 38 E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Verso 39 E lhes darei o mesmo coração. E lhes darei um coração. Como está em Atos 4, 22. Como está em Hechos 4, 22. Depois que receberam o Espírito Santo tiveram o mesmo sentido. Quando recebiam o Espírito tiveram o mesmo sentido. E um só caminho. E um só caminho. Para que me temam todos os dias. Para que me temam todos os dias. Para seu bem. Para seu bem. E para o bem dos seus filhos depois deles. Para o bem deles e de seus filhos depois deles. E o último verso 40. E o último, o verso 40. E farei com eles uma aliança eterna. E haré com eles um pacto eterno. De não me desviar de fazer-lhes o bem. De não desistir de fazer-lhes o bem. E porém o meu Espírito nos seus corações. E pondrei-me temor no coração deles. Para que nunca mais se apartem de mim. Para que não se apartem de mim. Então Jeremias está lançando aqui uma profecia que se cumpriu em Atos 2. Então aqui Jeremias nos presenta uma profecia que se cumpriu em Hechos 2. É claro que os hechos desta profecia cumprem-se também agora no tempo do fim. É claro que os hechos desta profecia também se cumprem agora no tempo do fim. E eu gostaria de convidá-los agora justamente a Atos 1 novamente. E me gostaria de invitar-los então a Hechos 1 outra vez. E vamos avaliar de maneira mais criteriosa o contexto do derramamento da chuva temporã. Para que podamos estudiar de maneira mais estricta, mais criteriosa o derramar da chuva temprana. Atos capítulo 1 versículo 8 Diz Diz assim Mas recebereis o poder do Espírito Santo E ser-me eis testemunhas E me sereis testigos Quando nós olhamos para o capítulo 1 versículo 5 Diz Porque na verdade Porque certamente João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Dentro de não muitos dias Quando nós olhamos Mateus capítulo 3 Versículo 11 Verso 11 Aqui também se menciona esta parte do livro dos Hechos Capítulo 3 Verso 11 Aqui é João falando João Batista Aqui é João falando João Batista E eu em verdade vos batizo com água Eu a verdade os batizo em água Para o arrepentimento Mas aquele que vem após mim É mais poderoso do que eu É mais poderoso que eu Cujas sandálias não sou dignas de lavar Cujo calzado não sou digno de levar E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E ele os batizará em Espírito Santo e fogo Atos 2 Verso 3 Diz que foram vistas línguas de fogo sobre os discípulos Diz que se vieram como llamas de fogo sobre os discípulos Então João Batista batizou com água Entretanto na dispensação cristã Eles seriam batizados com o Espírito Santo Eles receberiam o poder do Espírito Santo Quando nós olhamos o capítulo 1 Ainda no versículo 5 Diz que eles receberiam o Espírito Santo não muito depois daqueles dias Diz que receberiam o Espírito não muito depois destes dias E quantos dias seriam esses Nós sabemos segundo Levítico 23 Nós sabemos de acordo a Levítico 23 e outras partes das Escrituras que o Pentecostes que o Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa que o Pentecostés sucedia 50 dias depois da Páscoa E nós sabemos que o cumprimento da Páscoa foi na morte de Jesus E nós sabemos que a Páscoa se cumpliu na morte de Jesus O capítulo 1 de Atos verso 3 Diz que Jesus permaneceu com os discípulos 40 dias E no verso 5 era o próprio Jesus falando Então quando Jesus falou não muito depois destes dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Ele estava falando isso no 40º dia Ou seja faltavam somente 10 dias para o 50º dia Ou seja faltavam 10 dias para o dia 50 Que seria então a comemoração da festa do Pentecostes Donde então se comemorava o Pentecostes Veja bem Jesus escolheu o dia da festa do Pentecostes Então Jesus eligiu o dia da festa do Pentecostes Que era também a festa das colheitas Que também era a festa das cosechas Lá no antigo Israel quando eles começavam a colher os grãos En o antigo Israel quando começavam a cosechar os grãos A cevada o trigo Jesus Ia derramar o Espírito Santo Sem medidas Olhe ainda comigo Atos capítulo 1 Versículo 14 Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria Mãe de Jesus e com seus irmãos Versículo 15 E naqueles dias Levantou-se Pedro no meio dos discípulos E disse Irmãos Convinha que tudo se cumprisse segundo as escrituras Era necessário que se cumpriera a escritura E aí seguem falando sobre a eleição do décimo segundo discípulo E eu gostaria só de enfatizar um elemento no verso 15 E me gostaria de resaltar um elemento no verso 15 120 pessoas estavam reunidas E o verso 14 diz que elas estavam unânimes em oração Amados durante dez dias estes homens estiveram orando Amados por dez dias estiveram orando estes homens E dez dias foi o suficiente para eles conseguirem alcançar as abóbadas celestiais E dez dias foram suficientes para que chegaram a receber a bendição do céu Se a unidade foi um elemento importante Para o derramamento da chuva temporã Para derramar a chuva temprana Será que não seria este elemento também importante para o derramamento da chuva serodia? Não será também importante isto para derramar a chuva tardia? Sem unidade Sem unidade Não haveria chuva temporã Não haveria chuva temprana Assim da mesma forma Sem unidade não haverá chuva ser hoje E de la mesma maneira se não há unidade não há chuva tardia Dez dias foi o suficiente De oração jejum e consagração De oração ajuno e consagração E às vezes eu me ponho a pensar E às vezes eu penso Às vezes fazemos algum encontro espiritual E se nós nos demoramos muito tempo juntos já começa a ter atrito entre os irmãos E se quedamos muito tempo juntos já começam as dificuldades entre irmãos Na verdade até quando um esposo passa mais tempo dentro de casa do que o comum já começa a ter Imagina uma comunidade de 120 pessoas Com certeza o problema estaria instalado Seguramente tendríamos já problemas Olhem Salmo 110 comigo Salmo 110 é referente à profecia também do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste Que também faz referência ao derramar do Espírito no Pentecoste Salmo 110 versículo 1 Diz o seguinte Diz o seguinte Diz o Senhor Diz-se o Senhor ao meu Senhor Rehová dijo a mi Senhor Assenta-te a minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés O Senhor enviará o cetro da tua força desde Sião dizendo Domina no meio dos teus inimigos Rehová enviará desde Sião la vara de tu poder Domina em meio de tus inimigos Nós vamos ver nos estudos futuros Vamos ver nos seguintes estudios Que esse verso 1 e 2 se cumpriu no ano 31 Que estes versos 1 e 2 se cumpriu no ano 31 E quando Jesus subiu ao céu No dia 40 da Páscoa Ou seja 10 dias antes do Pentecoste Versículo 3 Verso 3 Diz Diz O teu povo será muito voluntário no dia do seu poder Tu povo se te ofrecerá voluntariamente no dia do teu mando Deixem aberto aqui que eu gostaria de ir lendo fragmentos aqui interpretando em Atos Deixem aberto suas Bíblias em Salmos e vamos a Hechos para que podamos compará-los Hechos 1 O seu povo será muito voluntário no dia do teu poder Su povo vai ser voluntário no dia do teu mando Quando se cumpre Atos 1 e 8 Hechos 1 e 8 E receberéis o poder do Espírito Santo E receberéis poder quando haja venido o Espírito Santo Salmos 110 e 3 Salmos 110 e 3 Nos ornamentos da santidade Desde a madre da alba Tu tens o orvalho da mocidade En la hermosura da santidade Desde o seno da aurora Tienes tu ou seja O Pentecostes aconteceria na parte da manhã Ou seja O Pentecostes ia suceder na parte da manhã A chuva temporã seria derramada na parte da manhã La lluvia temprana caeria na parte da manhã Olhem Atos capítulo 2 Miren Hechos capítulo 2 Aqui nós estamos justamente no derramamento do Pentecostes Aqui estamos justo no derramamento do Pentecostes Capítulo 2 verso 1 Capítulo 2 verso 1 E cumpriu-se o dia do Pentecostes Estavam todos concordemente unidos em um mesmo lugar E isto era qual hora do dia? Que hora do dia era esta? Capítulo 2 verso 15 Estes homens não estão embriagados como os vós pensais Pois estes não estão borrachos como vosotros suponéis Pois ainda é a hora terceira do dia Ou seja nove horas da manhã Por isso que Salmo 110 verso 3 diz que isto aconteceria na parte da manhã Agora vamos a Salmo 110 verso 4 Jurou o Senhor e não se arrependerá Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque Jurou Jehová e não se arrepentirá Tu eres sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque Ou seja o estabelecimento do reino inicial de Jesus no santuário Ou seja o estabelecimento do reino inicial de Jesus no santuário Ainda no verso 3 Aún no verso 3 diz que eles receberiam poder diz que ali receberiam poder eles receberiam isso no período da manhã e eles seriam voluntários quando recebessem o derramamento do Espírito Santo e seriam voluntários quando recebessem o derramamento do Espírito Santo Olhem o capítulo 2 de Atos verso 45 diz o seguinte e vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam com todos segundo cada um a via de necessidade e o repartiam a todos segundo a necessidade de cada um aqui nós vemos o cumprimento de Salmos 110 aqui vemos o cumprir de Salmos 110 depois que receberam a chuva temporã depois que receberam a chuva temprana não existia mais algo que é meu não havia mais algo que era meu isso é meu aquilo é meu eles tiveram um coração voluntário e passaram a compartilhar aquilo que tinha com as pessoas que tinham necessidade então um dos elementos que indicam que a pessoa tem recebido a chuva temporã então um dos elementos que indicam que a pessoa recebeu a chuva temprana é quando ela tem um coração voluntário eu gostaria de dizer para vocês o seguinte a chuva temporã é uma estação que começou a cair no ano 31 em Atos 2 e segue caindo até mudar a fase de estação de chuvas ou seja a chuva temporã vai até começar a ser derramada a chuva serodia ou seja a chuva temprana vai ir até que se derrame a chuva tardia e nós só vamos receber a chuva tardia e só vamos receber a chuva tardia se estivermos sendo habilitados diariamente recebendo a chuva serodia se estuviéramos habilitados diariamente recebendo a chuva temprana eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Testemunhos para Ministros página 507 me gostaria de compartilhar um texto que está em Testemunhos para Ministros página 507 que diz muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã muitos não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido não têm recebido todos os benefícios que Deus tem para eles desta maneira esperam que as suas falhas sejam supridas pela chuva serodia esperam que as suas falhas sejam corrigidas por a chuva tardia quando a maior abundância da graça estiver para ser otorgada esperam poder abrir o coração para recebê-la esperam poder abrir o coração para recebê-la os que estão assim fazendo estão cometendo um erro terrível ou seja a chuva serodia não vai cumprir o papel da chuva temporã não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz ou seja a chuva serodia pode ser que a chuva temporã esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor pode que a chuva este sendo derramada nos corações ao nosso redor e nós não discernimos nem percebemos isso mas nós não percebemos isso nem recebemos amados para estarmos habilitados para receber a chuva serodia devemos receber antes a chuva temporã antes necessitamos a chuva temprana e a evidência disso vai ser presenciada na maneira com que eu vou passar a tratar aqueles que estão comigo a mudança na vida dos discípulos foi visível e nítida e o mesmo precisa suceder conosco hoje a minha oração é que Deus possa trabalhar na sua vida no seu coração e lhe dar em dose dupla a chuva temporã preparando assim cada um de nós para recebermos a chuva serodia nos vamos avançar no nosso próximo estudo no nosso próximo estudo vamos avaliar sobre os resultados do recebimento da chuva temporã vamos ver quais frutos são produzidos na nossa vida e conto com vocês no nosso próximo encontro gostaria de encerrar esta primeira oportunidade com uma oração bondoso Deus amado Pai bondoso Deus e amado Padre queremos te agradecer porque o Senhor sem medidas nos tem dado o Espírito Santo temos graças porque sem medidas nos has concedido o Espírito esta maravilhosa estação que começou no ano 31 esta maravilhosa estação que começou no ano 31 e que segue refrigerando nossa vida até o dia de hoje e que segue refrigerando as vidas até o dia de hoje continue conosco nesta maravilhosa série e que possamos receber querido Pai breve breve a torrencial chuva ser hoje e que pronto podemos receber la lluvia tardia é o que pedimos em nome de Jesus é o que pedimos por Jesus amém amém IAG juntos avançaremos ch ... ... ... ...